No Orgia Nefanda A Mão Divina Escrevendo aparecer Lá no Céu a Mão de Deus Lá no Céu a Mão de Deus Vê qual seja a Tua sorte A Tua vida ou morte Lá no Céu escreve a Mão de Deus No Palácio os festins Nobres não souberam ler Tal escrita na parede O novo rei todo a tremer Firmador bem depressa O cativo Daniel Quero escrito na parede Teu a tradução fiel Lá no Céu a Mão de Deus Lá no Céu a Mão de Deus Vê qual seja a Tua sorte A Tua vida ou morte Lá no Céu escreve a Mão de Deus Lá no Céu a Mão de Deus A sentença foi grave Ao monarca dos caldeus Que vivia no pecado Lá no Céu a Mão de Deus 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 Vê qual seja a Tua sorte Lá no Céu a Mão de Deus Lá no Céu a Mão de Deus Lá no Céu a Mão de Deus Se pelos vales eu perregrino vou andar Dona luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça do meu Salvador Se Cristo comigo, Pai, eu irei E não temerei, com gosto irei comigo, Pai É grato sempre a Jesus levar a cruz Se Cristo comigo, Pai, eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas de salvação sem par Eu lhe darei então com paz no coração A Cristo seguindo sem mais de nação Se Cristo comigo, Pai, eu irei E não temerei, com gosto irei comigo, Pai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo, Pai, eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na Sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus que serei O mundo vem, Pai, eu irei Jesus, Pai, comigo Não mais temerei, com gosto irei Se Cristo comigo, Pai Eu irei E não temerei, com gosto irei Comigo, Pai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo, Pai, eu irei Um brigo de noite chegou a Jesus Afim de saber o caminho da luz O mestre bem claro lhe fez entender Importa renascer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Vós filhos do mundo Vós filhos do mundo escutai Vós filhos do mundo escutai ao Senhor Que sempre vos chama Como um interno amor Ouvi que o Senhor nunca cesse Sem dizer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Se amados no céu desejas encontrar Deveis vossas culpas a Deus confessar E a ordem de Cristo com fé acolher Importa renascer Importa renascer Importa renascer Com voz infalível o disse Jesus Importa renascer Vim de todos pecadores A Jesus, o Salvador Vim de logo, sem temores Encontrar o Redentor Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Dá aos fracos fortaleza Das montanhas, planos, paz Ao deserto da beleza E aos crentes luz de paz Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei Oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Nas fraquezas Ele o perto Dominando a força Amado no caminho E acerto, sua graça sempre dá Sim, eu sei, oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Nem o gozo muito superno Pelo sangue de Jesus Nem o mundo, nem o inferno Tira a vida que me deu Sim, eu sei, oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Quando Cristo vier na glória A buscar o povo seu Cantaremos a história O amor de Deus no céu Sim, eu sei, oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador Sim, eu sei, oh, eu sei Cristo salva o perdido pecador 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 O amor de Deus no céu O amor de Deus no céu Ao gobo da sende alma minha Contemplare teu Senhor Também a agonia que tinha Sofrendo por ti com o amor Não fez uma rubra torrente Cobrindo a terra de amor É o sangue de Cristo inocente Perdido por mim pecador Minha alma te lava contente No sangue do teu credentor É Cristo a senda somente Eleva o repulso de amor Jubila no onipotente Por toda a sua percê Também pelo dom excelente E Cristo em todo o que crê Minha alma ao som e pra o alto Ali ouvirás o falar Daquele a quem eu exalto Não sabes que vê teu penar Na graça divina medita Que temes de Jesus teu Senhor Recebe a glória bendita Orando a Deus com fervor Os anas a Deus com fervor Jesus veio aqui pra salvar E a alma da velha serpente Quem anda no mundo a tentar Os anas a Deus com fervor Os anas a Deus com fervor Por sua palavra de amor Os anas a Deus com fervor 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 Em uma certa cidade Há muitos anos atrás Havia ali um menino Que era orfão de paz Vive a esta criança Um mundo sem ter direção Vivendo tão pobrezinho Sem ter quem lhes sustentasse de vão Por ali passava Um capitão Ficou comovido Em seu coração E disse menino Vamos comigo Então tu terás verdadeiro amigo Foram pra um restaurante Uma palestra travou Enquanto o menino almoçava O capitão perguntou Onde estão os teus pais E o menino falou Pai e mãe eu não tenho Porque nosso Deus já os levou Por ali passava Por ali passava Um capitão Ficou comovido Em seu coração E disse menino Vamos comigo Então tu terás verdadeiro amigo Perguntou o capitão Quem cuidava Quem cuidava de você E respondeu o menino Amanhã antes de morrer Dizem que Jesus me guardava E me ensinava A amar Se eu guardar Se eu guardar Se eu guardar suas palavras Se eu guardar suas palavras Até que um dia Ele venha me buscar Por ali passava Um capitão Um capitão Ficou comovido Em seu coração E disse menino Vamos comigo Então tu terás Verdadeiro amigo Já a bordo do navio Esta criança enfermou E logo o capitão Mandou chamar O doutor Este depois do exame Passou logo A firmar Já aproxima-se a hora Desta criança Tudo finga Por ali passava Um capitão Ficou comovido Em seu coração E disse menino Vamos comigo Então tu terás Verdadeiro amigo E chamou o capitão A quem ele tanto amou Disse ao seu amigo Logo mais eu me vou Para estar com Jesus Não queres tu também ir Onde os anjos estão Papai e mamãe Me esperam a ver Por ali passava Um capitão Ficou comovido Em seu coração E disse menino E disse menino Vamos comigo Então tu terás Verdadeiro amigo Depositante insistência Feita ao bom capitão Este logo resolveu Aceitar a salvação E um abraço E um abraço eterno E um abraço eterno Desta separação Pois foi este o caminho Que Cristo deixou Para a redenção Por ali passava Por ali passava Um capitão Ficou comovido Em seu coração E disse menino Vamos comigo Então tu terás Verdadeiro amigo Doas vidas senhor Se um nem um só ser Doas almas Almas e dois Nobres corações Teu amor e afeição Tudo assim viver Querem juntos Na paz Ou nas aflições Abençoa Senhor Esta santa união Dando graça e favor A paz Fazia prosperar A alegria Na fé Na tua Graça Que a luz Sempre Só queira Um contigo andar Mas num lar que se faz Cheio do vigor No caráter cristão Base principal Base principal Com a vida feliz Numa união de amor Que abençoa Que abençoa E mantém A paz conjugar Abençoa Senhor Esta santa união Tanto Tanto Graça e favor Fazia prosperar Na alegria Na fé Na consagração Que a luz Sempre Só queira um contigo andar Eu sei Que um dia Irei descansar Em minhas Vadigas Do meu triste Penar Jesus Eu te peço Segura Em minhas mãos Tu és meu refúgio És minha consolação És minha consolação Ah se eu tivesse asas Para poder voar Depressa eu chegaria Ao meu eterno lar Mas vou caminhando Não hei de desanimar Sorrindo Chorando Eu quero ali chegar Não mais Te demores Te peço Ó Senhor Ó Vem transportar-me Ao reino de amor Onde não há pranto Onde não há pranto Onde não existe dor Ali só há cânticos Cristo sempre vem narrar Ah se eu tivesse asas Para poder voar Depressa eu chegaria Depressa eu chegaria Ao meu eterno lar Mas o caminhando Não hei de desanimar Sofrindo Sofrindo chorando Eu quero ali chegar Eu quero ali chegar Nada deste mundo A mim satisfaz Viver só pra Cristo Eu quero mais Eu quero mais e mais As provas são grandes Mas eu não posso parar Ouço a voz que diz Nos céus tu vais descansar Ah se eu tivesse asas Para poder voar Depressa eu chegaria Ao meu eterno lar Mas o caminhando Mas o caminhando Não hei de desanimar Só brindo chorando Eu quero ali chegar 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 Hoje já não sou Mais o mesmo A paz Que procurei Eu encontrei Ah tudo está Tão diferente Agora posso dizer Que sou um crente Que o nome do Senhor Seja louvado Sou seu instrumento Preparado Que o nome do Senhor Seja louvado Sou seu instrumento Preparado Que o nome do Senhor Jesus Jesus é onisciente E onipresente E também É onipotente O plano do Senhor Foi formulado Seja louvado Para que hoje Eu possa dizer Que sou salvo Que o nome do Senhor Que o nome do Senhor Seja louvado Sou seu instrumento Preparado Sou seu instrumento Sou seu instrumento Mocidade, conheceis a verdade, que Cristo não tarda, Ele voltará. Mocidade, na realidade, as palavras do Mestre não hão de passar. Sou vens, conheceis a verdade, que estás vigilantes, para que não ficaram. Irmãos, na outra exata, Cristo nos arrebata, para os céus de lá. Jesus, o amor mais profundo, faleceu neste mundo, para nos salvar. Por que Deus amou este mundo, de uma tal maneira, para nos resgatar. Jovens, conheceis a verdade, que estás vigilantes, para que não ficaram. Irmãos, na outra exata, Cristo nos arrebata, para os céus de lá. Amém. 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 Amém.